Toquem a trombeta em Sião, toquem a trombeta nas suas casas, nas suas nações, nas suas cidades, em todos os lugares ao redor do mundo. Esse é um tempo, um tempo santo de convocação, nesses dias em que estamos, é um tempo de consagração. E nós ouvimos o Espírito de Deus nos chamando para mais alto, subam, se separem, consagrar é se separar. Nos separando do mundo, dessas coisas que nos mantêm dEle. E para Ele, para a voz dEle, para calar qualquer outra voz, para que haja somente uma voz a que escutamos neste tempo. Para que subamos, para ver o que Ele está fazendo, pois Ele está fazendo uma obra nova. A igreja está emergindo. A igreja linda está emergindo no meio de um tempo tão escuro. Então, nesses dias, esses 40 dias, esses 21 dias, da festa de trombetas até o tabernáculo, a festa de tabernáculo, nós cremos que é um tempo de nos juntarmos como um para ouvir a sua voz.